Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar, olhou pro banco e disse, zika, vai lá. Pô, escutei essa música hoje, tá ligado? Pô, cara, vai dizer que não é massa, entendeu? Zika, vai lá. Tem muito significado. Fala galera, beleza? Professor Caverna na área de CavernaCast. Transmissão diretamente aqui da Barbearia. É, Dom Crani. Não se gane, Barbearia Dom Crani. Fala com o Guinho, que tá aqui, ou com o Walterzinho, que tá ali cortando, nativa. E agenda teu horário pra dar um talento nessa tua cara feia. Ou, se você é muito bonito, vem ficar mais bonito aí. Se você é feio como eu, tá? Vai se sentir muito bem aqui. Galera, hoje é um dia muito especial. Tô aqui, tenho a imensa honra de trocar uma ideia. Acho que eu já posso dizer que é a minha amiga. Olha. Entendeu? A Dani Valiente Rize. Jornalista, mãe, guerreira, faz de tudo, mexe com fiação elétrica também. Não fala que eu tava pensando em fazer um curso. Olha aí. Ah, cara. Dani, no fundo do coração, antes de você falar qualquer coisa, eu já sabia da tua existência. Olha. É. Tenho medo. Não, cara, dos projetos, principalmente do foguete, né? É. Entendeu? Só que não tinha nenhum contato próximo, etc, né? E hoje eu vejo muito você. Cara, eu, assim, sinto-me, talvez, no direito, ou não sei se eu posso falar direito, mas, cara, eu vou copiar você em várias coisas. Meu Deus, que responsabilidade e que medo que me deu. Dani, manda um abraço pra galera aí. Gente, tudo bem, tô super feliz de descobrir a cave do caverna. Em plena atividade, a caverna, não estamos só nós aqui. Tem até plateia de gente aqui ouvindo hoje. Sensacional, obrigada pelo convite aí, tô super feliz de participar. Eu quero começar perguntando pra ti, né? Eu acho que tem várias coisas pra trocar ideia, na real, né, meu? Mas queria começar explorando muito a ideia do foguete, né? Você tem um momento existencial hoje, com certeza, né? Mas pra galera entender um pouco essa parada do foguete. Porque o foguete me marcou muito, quando fui convidado pra participar, me marcou muito, cara, pelas conexões que eu vi, que tanto você quanto a Cleise estavam desenvolvendo. Eu achei isso muito massa, cara. Isso é massa, entendeu? Isso é difícil encontrar, essas conexões ou essa argamassa entre os tijolos, né? Da onde surgiu o foguete? Então, o foguete é um informativo de arte e cultura. Acho que depois a gente pode mostrar, né, alguns que eu trouxe aqui. Ele surgiu durante a pandemia, gente, sim. No desespero, a gente tinha aberto com sócio também um local que era pra exposição. E a arte, onde eu tinha também meu ateliê, que eu também faço arte. E dentro desse local a gente fazia exposições e a gente queria muito que esse lugar virasse uma referência pra outros artistas da cidade. E quando eu cheguei nesse lugar, eu montei o ateliê nesse espaço, eu ficava sempre pensando que era preciso... Eu nunca vou sozinha nos lugares, né? Se quiser ir longe, né? Tem um provérbio que fala isso, né? Se quiser ir rápido, vá sozinha. Se quiser ir longe, vá acompanhada, né? E eu queria muito ir acompanhada. E eu tinha conhecido a Cleise. Eu fui a primeira pessoa a entrevistar a Cleise Vidal aqui em Foz. Quando ela voltou, né? A Cleise tem uma longa história, ela vai te contar, né? E daí a gente ficou mais próxima, começando a trocar ideia e a gente fazia o que a gente chamava de Quintensana, que era... Quintensana? Quintensana. Ela me visitava, a gente ficava tomando vinho e falando resoluções para melhorar o mundo da arte. E numa dessas, a gente conversava mesmo de longe, era muito engraçado os encontros, porque era de longe, né? Que não podia ficar num ambiente muito fechado. Então, às vezes, era muito frio ou muito calor e a gente ficou muito, muito tempo tendo esses encontros. E era só nós duas mesmo. Sim, a gente trocava muita ideia. E um dia a gente começou a desenhar a ideia de fazer um informativo que tivesse um pôster e que falasse um pouco do que as pessoas estavam produzindo de arte na cidade. A gente devia muita live, né? Nossa, todo mundo azedou de tanto fazer live durante a pandemia. Mas, por outro lado, tinha artistas que não tinham essa habilidade e também não estavam, sei lá, emocionalmente, não estavam preparados. Enfim, ninguém estava, né, Caverna? Mas tinha muito artista que não tinha para onde divulgar, como compartilhar o que estava sendo produzido. Então, a gente pensou nisso. A gente pensou, nossa, a gente está aqui. Eu tenho espaço, né? Que era esse ateliê. Ela tem o espaço do ateliê na casa dela. E as outras pessoas, tipo, cada um no seu quadrado, todo mundo muito quietinho e produzindo. Então, foi uma coisa que a gente falou, nossa, mas como está essa produção? Né? Vamos fazer um veículo que as pessoas possam conhecer o que está rolando. E eu venho de uma longa estrada da vida no jornalismo, né? Fiquei formada há mais de 20 anos na UEPG. Vim para cá bem cedo. Vim para cá em 97. Trabalhei muito. Trabalhei 16 anos na Gazetinha, quando eu era Gazetinha ainda, né? Que massa! Eu trabalhei na área de cultura, né? Na Gazetinha. Depois fiz assessoria de comunicação, tanto na Fundação quanto na Secretaria de Saúde. E era onde eu estava, na Secretaria de Saúde. E fazia essa... Dividei meu tempo, assim, né? Quando terminava lá, eu ia para o ateliê e ficava trabalhando e conversando com a Cleise. Até que eu fui desligada. E eu falei, cara, eu vou fazer... Acabou, né? Eu fui desligada da Secretaria. Ah, da Secretaria. E da Comunicação Social. Então eu falei, eu vou tentar. Não fazer, não ficar o tempo inteiro com o jornalismo, né? Que vinha já desde os primórdios. Mas tu gostava? 1920. Ah, porra, a gente não deixa de ser jornalista, né? Eu gosto muito, né? E daí eu falei, não queria mais essa vida tão atribulada que era junto, dentro, né? Do poder público ali, que é barra, né? É barra? É pesadinha, né? É política, né? É política, é pesada, né? Política institucionalizada já. É. E daí eu tive... Eu falei, cara, eu vou encarar a produção de arte, né? Que eu fazia já abordado, já fazia pintura, papel machê, fiz muita coisa, desenho, né? Fazia as ilustrações. Eu tinha o caderno de cultura dentro da Gazeta, eu fazia as ilustrações. Eu ilustrava minha própria matéria. Então era uma coisa... Que massa. Bem maluca. Você guardou esses jornais? Tem algumas coisas, tem algumas coisas. Mas não muito, assim, tipo, me arrependo. Me arrependo um monte. Muito, né? Com certeza. Um monte de não ter guardado muita coisa, porque era uma produção insana, assim. Era diário, né? Daria um tremendo de um livro. Pá! Daria. Daria. Mas está guardado lá na hemeroteca, aqui na biblioteca. Nossa biblioteca tem, né? Ah! Tem uma hemeroteca. Faz tanto tempo. Ah, é? É legal. E daí isso. Daí a gente começou a unir forças, porque ela trabalha também, é artista plástica, mas trabalha como design. E eu sou jornalista e também artista. Então a gente uniu forças, assim, tipo, ah, fomos pensando, puxa, mas que seria bacana a gente fazer e tal. E penso, na primeira coisa que a gente pensou foi, tem que ser de graça. Porque não vamos chegar para a pessoa, olha, cinco reais. Olha, tanto. Daí todo mundo, ah, não, não é bom, se de graça, que as pessoas não vão dar valor. Eu falei, meu, a gente vai fazer um negócio bonito demais. E as pessoas vão entender o que é e vão pegar e vão curtir. E daí a gente fez e o primeiro, eu convidei várias pessoas para escrever, né? No primeiro e agora a gente está voltando a isso, né? Convidei algumas amigas de outras cidades para escrever também, jornalistas. E cada uma foi num ponto, a gente desenhou, né, esse boneco do foguete. E agora a gente já foi melhorando, já passou dois anos, né? E daí esse primeiro a gente falou, cara, vamos fazer uma vaquinha. Para pagar gráfica, né? Aí o primeiro exemplar que eu trouxe aqui para você, acho que é esse aqui. Esse aqui, que é, ele foi rodado 500 exemplares desse aqui. É o único que tem 500, o resto, depois do segundo, já começou o mil, né? E daí a gente pegou e falou, meu, vamos fazer uma vaquinha. E coitado... E é caro, né? Coitado, é, coitado dos familiares, né, gente? Porque assim, aonde sobra, né? Tipo, marido tanto, não sei quem tanto e vamos lá, né? Fazendo vaquinha. E daí eu falei, pô, a gente conhecia tanta... Eu conhecia tanta gente também, né? A Clê tinha acabado de voltar também, já estava no nicho, né? Dela. E daí eu falei, uma semana antes, eu falei, deixa eu tentar. Perguntar para algumas pessoas. A gente não tinha em mãos, né? Ele. Então eu tinha que ir em pessoas que eu sabia que confiavam no que eu tinha feito, né? Que história? É, minha história. E fui atrás dessas pessoas, assim, perguntei, na cara dura, né? Nada como a necessidade para você se mexer. Massa. E perguntei, eu consegui três patrocinadores. Gente, muito legal que até hoje, assim, nossa, vou precisar falar da Michelle Cerucci, da Pomari, que é uma pessoa que, assim, vocês estão fazendo, assim, o que é? Eu expliquei, caverna. Falei, olha, é assim, vai da imaginação da pessoa, né? Eu te falar. Cada um vai imaginar de um jeito diferente. E... E daí ela falou, não, vamos. Vamos. E foi. E veio esse patrocínio, veio o pessoal da E-Link, veio quem mais aqui? Deixa eu ver. Da E-Link, a Manu, acho que uns três, quatro, apenas, assim, porque... Era... É, a Pátia Mamari tá aqui. A E-Link é a Wina Tatu, que é a nossa parceirona até hoje. A gente ficou aqui, gracinha. E daí, nesse primeiro patrocínio, eu consegui que eles pagassem esses 500 certinho. Tuf, redondo. E daí a gente falou, tá, pegamos isso, dobramos, e falou, agora vamos fazer o quê? E como a gente tava nesse espaço, onde tinha exposição, a gente resolveu fazer uma festa a atrelar o lançamento do foguete a uma festa de lançamento do foguete. Então a gente convidava artistas, cada artista levava, tinha o seu nicho, então eram cinco artistas, cada um levava o seu trabalho, deixava lá, e a gente fazia dois dias pra esse lançamento. Como a gente tava na pandemia, as pessoas iam muito espaçadamente, né? E a gente, assim, foi terrível, porque a gente ficou, assim, meu Deus, trabalhando em negação. Tipo, queremos gente, mas não sei se queremos muito. Podia, né? E daí as pessoas passavam. Vivelando, né? Trimestral. Eu, como já tava, estriquinada do diário, pra mim, meu filho, vamos fazer mensal e a louca, né? Do rolê, eu falei, não dá. Por causa do patrocínio, óbvio, né? Então, daí a gente optou por fazer trimestral e foi super acertado. Foi muito legal. Ô Dani, e como que você enxerga o foguete do passado, do primeiro, pro de hoje? Eu até trouxe, né? Pra você dar uma olhadinha aqui depois. É, o primeiro e o último. Por exemplo, os objetivos primordiais, os primeiros objetivos foram alcançados? Foram. O que eu quero perguntar também é, o foguete hoje é muito maior? Você se sente bem com o que vocês estão construindo hoje? Eu sou super, né? Sou a mãe da criança, né? Gente, como não? Massa. Eu acho que nesse começo, ele teve um começo muito tímido, Mas ele sempre, eu acho que ele sempre teve muita força. Porque era muito, assim, tipo, vamos nós duas, né? E daí a gente começou a perceber, e isso demorou. Não vou falar assim, ai, nossa, agora estamos super... Não, esse perceber do foguete, das pessoas perceberem o foguete, foi estrada, foi chão, entendeu? E, assim, insistência, né? Insistência, nossa, de fazer uma camiseta e andar o tempo inteiro com essa palavra, assim, não esquecer nunca. Massa. Tudo que é relacionado à cultura, né? Não é assim, ai, não, eu fico louca quando alguém fala, ai, não, Foz, não tem uma cultura própria, velho? Tem, sabe? Ai, daí vem aquela maçã de teatro, e vem não sei o que, eu falei, vamos atrás, e vamos fazer, e vamos, sabe? É assim, é assim que... Como assim? Tem galera, então, aqui em Foz, que fala que Foz não tem cultura própria? Tem, tem. Certo. Tem muita gente. Já é uma provocação. Então, o que seria a cultura de Foz? Como você enxerga isso? A gente tá, eu te falei da cultura, relacionado ao movimento do foguete, porque, assim, o que a gente pretendeu fazer aqui, e pra agora, o que tá, porque, assim, então são quatro foguetes por ano, a gente tá no número, na edição 11, que a gente lançou agora, e agora a gente começou a ter o retorno das pessoas procurando a gente, pra divulgar o trabalho. Eu falei, nossa, e eu falei, e a gente sabia, assim, no começo a gente ficava pirando com isso, falando assim, não, uma hora a galera vai procurar. Ela vai procurar, vai procurar, vai procurar, e veio um, veio dois, veio três, veio quatro, e acho que até, sei lá, nono, oitavo, assim, sabe, incansável. E a gente queria colocar essa vontade, essa gana de poder, ah, não, vou distribuir, porque, pô, tem um trabalho meu aqui, tem uma matéria minha. A gente queria transmitir isso pras pessoas. E como foi difícil fazer isso, sabe? As pessoas gostavam, tipo, ah, nossa, pô, bacana, bonito, né? O foguete é bonito, né? Ele tem uma pegada visual incrível. Mas ninguém, sabe, abraçar, assim, e também não dava pra ficar enchendo o saco da pessoa. As pessoas também não querem abraçar. As pessoas não querem. Não, é a forma como eu vejo. Não, não, mas, não, eu gosto do foguete. Eu tô fechado com vocês. Não, 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 sim, mas é difícil demais ter esse comprometimento, sabe? E, às vezes, eu acho que é, eu achava antes que era meio coisa da idade, que, né? Não, eu sofro muito, entendeu? Eu sofro, não, não posso falar aqui, porque vai ficar registrado, entendeu? Entendeu? Mas, assim, a minha maior dificuldade em todos os projetos que eu já fiz, entendeu? Sempre foi ter um brother, ter um parceiro que fica... Vamos pirando, pirando junto. Pirando junto, vamos fazer... Fazer a parada acontecer. Tirando isso, eu vejo, assim, né? Não tô falando do foguete, tô falando, assim, da ideia geral, né? Eu vejo que fica uma galera ao redor, torcendo o nariz. Ah, tipo, legal, se der certo, eu vou surfar nessa onda. Ah, tem. Entendeu? Mas, se não der certo, eu sabia. Ah, problema de vocês. É, também, problema de vocês. Toma aqui a criança. É, então, assim, eu não sei se isso se encaixa. Eu não sei se você vivenciou isso, entendeu? Super encaixa. Essa pegada. Tipo, assim, uma coisa que rola muito comigo, que eu espero muito da galera, inclusive, faz parte de um outro projeto meu, é, cara, é saber que é responsável também pela parada. Entendeu? Então, como, por exemplo, eu participei do foguete, do último, cara, velho... Vamos aí, né? Entendeu? Tem que divulgar, cara. Tem que ir atrás. Tem que fortalecer esse movimento. Entendeu? Porque, caso contrário, não vai surtir em nada. E, também, bom, me faz pensar também que várias instituições que promovem cultura, né? Cultura, eles já estão com o produto deles lá, pá, 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 sabe? Enfim. É, a gente dá uma pedalada e, assim, eu acho que... Eu tenho... Eu não gosto muito de provérbios, assim, de coisas que... Ah, o exemplo arrasta a multidão. Não. Acho que não. Mas, eu acho, assim, quando teve, por exemplo, eu tenho o número 8, aqui. O foguete número 8, foi uma arte que eu fiz... O pôster de dentro era meu. O primeiro foi o da Claise e eu fiquei enrolando, porque eu falei, cara, não tô boa o suficiente ainda pra fazer. A hora que eu fizer, alguma coisa massa... Tu se cobra, então? Muito. Super. E, daí, assim, não... Isso não acontece com o jornalista, né? O jornalista tá tudo bem. Agora, como artista, meu Deus. E, daí, quando eu fiz... Eu fiz a ilustração pra esse pôster... Você pode... A gente brinca até hoje. Fala assim, cara, o número 8 é o que você mais vê por aí. Todos os... Ninguém me aguentava. Todos os lugares que eu ia comprar pão. Tipo, tudo bom? Bom dia. Você já ouviu o foguete? No pôster de gasolina. Dava em tudo quanto é lugar, assim. Conversava com as pessoas na rua. Massa. Ia. Rodoviária eu fui. A filha queria se esconder embaixo do banco. Porque eu cheguei conversando com as pessoas E, assim, você vê ainda que é... Ah, pô, eu impresso uma coisa velha, né? Pôster. Pô, pôster é uma coisa... Né? Da minha época, gente. Isso aqui é anos 80, né? Vamos falar. A foto ainda é tudo pra te ver. Mas, assim, as pessoas continuam gostando sempre, né? Do que atrai visualmente, do que tá bonito, do que é legal. Depois elas vão ler o que tá. Todas as vezes que eu ofereci, por exemplo, um lugar como rodoviária, eu fui na caruda lá oferecendo pra todo mundo. Todo mundo tava com a cara inchada no celular. Aí eu falei, gente, será que a pessoa é daqui? Será que não é? Então... E aí, pessoal? Eu pareci uma doida. Tudo bem? E daí eu vim entregando. Daí a pessoa falou assim, não... Não obrigada. Mas o não obrigada era assim, puta, tá me oferecendo pra comprar. Ah, tá. E eu falei, não, não, não. É de graça. É de graça. E daí eu descobri que primeiro eu tenho que falar que é de graça. Depois eu falo que é sobre arte e cultura. Porque você fala sobre arte e cultura. A arte e cultura, a pessoa fala, que legal, mas... Fica paradinha aí. E daí eu falo, não, é de graça. Por que você sabe que rola isso? Estranho? Como assim estranho? Não sei se eu tenho estranho. Não, é, mas... Não, não, eu acho estranho no sentido. Eu entendo que é normal, né? Mas eu acho estranho porque agora... Se você chegasse... É lógico que não é tudo isso, mas... Se você chegasse vendendo um consórcio... Talvez... Entendeu? No mínimo a pessoa ia sorrir, ia pensar, sabe? Mas é muito legal ver a reação depois. Que é um desmonte, né? Você desmonta a pessoa, né? Tinha que filmar, né, velho? Eu falei que eu ia colocar uma GoPro na cabeça a próxima vez. E daí eu vou conversando com as pessoas. Porque assim... Filma a reação. Ela desmonta, assim. Tipo, você fala, olha, isso aqui é um informativo de arte e cultura. Daí a pessoa fica aqui ainda. Você fala, não, é de graça. Pode pegar. E daí a pessoa vai abrindo. E eu fiquei pra ver as reações. Porque tem gente que pega e coloca no bolso. Na bolsa, ok também. Tudo bem? Já pegou pra mim. Tá meio que a minha andada. E tem gente que abre todo. Lê todinho. E depois abre, poxa, descobre o pôster. Nossa, eu fico super feliz. Essa reação é sensacional. Assim, você fala, putz, chegamos onde a gente queria, sabe? Que era despertar isso nas pessoas. Que era falar assim, ah, de repente, pô, mesmo eu não fazendo arte, eu consigo estar nesse meio. Entender esse meio. Compartilhar esse meio, né? Acho que é essa a nossa função. Você tinha me perguntado antes, que eu pulei a tua pergunta. Que era sobre o primeiro e último dia que a gente estava. Eu acho que a gente está num caminho massa e muito decisivo agora. A gente teve participação em dois... A gente passou no Fundo Municipal de Cultura, né? Dois anos seguidos. E acho que as impressões eles deixam. A gente não sabe quem fez a avaliação, né? Mas as impressões eles deixam no site, né? Para a gente poder ver, assim, tipo, ah, o que tinha de errado, o que estava bom. E as impressões do Fuguito foram lindas, assim. Tipo, acho que raríssimas vezes alguém falou com tanta propriedade, porque leu bem o projeto, entendeu o que era. E até falou para a gente o que era, assim, falando nesse depoimento, que era um registro histórico da cultura da cidade. E, cara, ficamos com o olhinho brilhando, assim, meses. Que massa! E, de fato, isso fez a gente, puxa, enxergar com outro olhar, enxergar mais, sabe, como uma ocupação de fato, não uma coisa que a gente está se divertindo também fazendo, sim. Mas, quando a gente passou no Fundo, ele custeia duas edições. E agora a gente fez pela segunda vez, agora não mais. E o que ele ensinou a gente? Disciplina? Disciplina para trabalhar. Daí eu falei, que engraçado, né? Você falou, ah, puxa, trabalhou 20 anos no jornal diário, produzindo, escrevendo diariamente. O que vai se empacotar com um negócio que, cada três meses, dá confusão? E daí, assim, deadline, como não tem mais, fica aquela coisa longa, perdida no horizonte. Aí não pode mais ser assim. Então, achei muito legal um artista participar, os artistas começarem a ter... essa iniciativa de você poder participar de um edital, entender essa burocracia que é de... Ah, vamos unir documentos. Puxa, é chato. Não é chato, é trabalhoso. Trabalhoso, mas não é uma coisa, assim, impossível de ser fazendo. E, às vezes, um projeto super simples pode render super, sabe? Pode ter um resultado maravilhoso, entendeu, para esse artista. Então, para a gente, serviu para disciplinar. O que foi muito legal, que é assim, quanto custa o seu trabalho? Quanto que vale a... A gente tem o gasto da gráfica, tem o gasto disso, tem o gasto daquilo. Então, a gente começou a realmente, agora, separar, veja, né, o tempo que a gente demorou, né? Mas, assim, ainda bem que veio, né? Para a gente poder ter isso real, como uma profissão real mesmo, estar engajada, estar compromissada, assim, com isso, sabe? Então, no fundo, deu uma disciplinada, acho que em nós duas. E está sendo muito legal, assim, então, vamos para frente, né? Massa. Dani, o que é arte? Nossa! Cara! É tanto, é tudo, cura tanta coisa. É para gerar incômodo. Mas como que você enxerga a arte? O que é o artista? Nossa, outra, né? Outra pergunta difícil. Eu acho que a gente sempre fica pensando muito, eu tenho dificuldade, você vai ver que a resposta dos outros artistas é completamente diferente, cada um vai se sentir de um jeito. Mas eu sempre tinha dificuldade pela funcionalidade, acho que eu trabalhei muito tempo como jornalista. E a arte sempre, ela teve sempre um lugarzinho quieta, do lado, né? Desde muito cedo, já desenho, já faço minhas coisas, mas ela sempre está. Então, eu enxergava, eu não tinha essa visão de que ela poderia ser a expressão de alguém, né? Ela poderia dizer muito sobre uma pessoa, ela poderia significar muita coisa, ela poderia explicar muita coisa, poderia causar muita coisa, né? E eu fiquei durante muito tempo com essa impressão e quando eu virei, que eu estou tentando fazer essa transição de carreira, eu olhei e falei, cara, é isso ou é isso? E o que é? O que é você expressar? Puxa, escrevendo? Muito mais rápido, muito mais fácil. Estou eu lá, você quer saber o quê? Escreva, a pessoa lê, a pessoa entendeu. A arte não necessariamente. Ela está impressa, ela está vista. Agora, se a pessoa entendeu exatamente o que você quis dizer, já é outra conversa. Mas isso tem que sair. Agora, eu estou num exercício de sair da mesma forma que sai a escrita, para mim. Da mesma forma que saiam poemas. Tenho livros também de poemas, já lançado. E várias coisas. Ah, que massa, não sabia. Já tem, já tem. Ah, é famosinha. Só não. Já fiz algumas, quer que eu sou velha, já fiz algumas coisas da minha vida. E daí eu estou fazendo esse exercício, para sair tão facilmente como sai a escrita. Eu acho que ela tem várias incumbências, a arte, de chegar. Eu acho que ela chega em lugares que outras manifestações não estão, não conseguem. Atinge as pessoas de forma diferente. Mexe, provoca as pessoas, eu acho. Eu acho que é um dos... Quem que é o artista hoje da região, assim? No sentido de... Cara... Não estou falando que é para falar o nome de uma pessoa. Joãozinho, né? Como que é o... Um perfil, assim? É, o perfil do artista de Foz. Então, quando a gente começou, você sabe que aqui tem uma associação dos artistas. E a gente não faz parte. Por quê? Eu queria saber, não, eu queria saber o que tinha além. Porque, como jornalista, eu já tinha conhecimento desse pessoal, já conhecia as pessoas, as artes que elas produziam. E eu ficava muito pensando assim, tipo, mas o que há de novo? O que há de novo? Quem são essas pessoas que estão produzindo? Sabe? E daí, o Foguete, ele veio super para ajudar nisso. Porque a gente começou assim, ah, mas essas conversas que eu tinha, que ainda tenho, né? Com a Cleise, também me ensinaram bastante, né? A Cleise é, legitimamente, artista desde sempre. Ela não teve essa transição, ela não teve... Ela sempre foi, né? Então, eu ficava muito bebendo dessa fonte, assim, tipo, mas como que a pessoa se manifesta? E outra, eu acho que ele ensina a não... O Foguete também me ensinou a menos, sabe? Menos observar a arte dos outros e põe menos julgamento, põe menos tudo. Primeiro olha, primeiro, sabe, capta, conversa com a pessoa, pergunta, sabe? Ah, né? Que técnica, o que foi, o que não foi, o que gosta de fazer. É uma delícia, né? Fazer isso, acho que é por isso que a gente montou também o Fogueteando, né? Que é justamente para ter essa conversa, para saber quem são essas pessoas. E o que a gente fez com o Foguete foi buscar essas pessoas. E depois, algum tempo, elas começaram... Que nem o filme Construa, que elas viram. Tipo isso. E daí eles começaram a vir, a gente viu que a quantidade de jovens que ainda... Todo mundo fala, meu Deus, jovens perdidos, minha nossa, internet... Tem muita gente que ama desenhar, né? Independente de... Hoje, a super conversa de inteligência artificial, independente disso, o hábito desse, de sentar ali com o caderninho, abrir o caderninho, começar a desenhar. Não tem, não é, sabe? É atemporal, assim. Então, a gente começou a descobrir essas pessoas. Hoje, tem muitos jovens que a gente já publicou, já passaram pelo Foguete. Eu acho que eles têm uma característica muito independente. A Ana Funk é uma menina que está... Ela é autora do Guia dos Artistas, que está dentro do Instagram. E ela faz a compilação dos artistas da cidade. Quem tiver curiosidade, acho que é uma dica bem legal, é arroba guia dos artistas fós. E as pessoas vão até ela, entregam três obras e uma foto, né? E descrevem, ah, eu sou fulano, faço esse trabalho, é isso aí. E daí, a partir disso, as pessoas, assim, o início sempre é muito complicado, né? Falar, não, mas eu não sou artista. Aí a questão é sempre essa, você vai dormir não sendo e acorda? Um dia, taram, acordou o artista. Não, né? Você não está produzindo, você é artista ainda? Outra questão também. Aí as pessoas ficam assim, querendo se enquadrar, ver se enquadra. E às vezes não precisa, não precisa nada disso. Então, a gente foi descobrindo desde pessoas que... Pô, zinha ave escondido. Uma pasta cheia de coisas. Até gente que, sabe, tinha obras lindíssimas distribuídas pela família. Então, foi muito legal poder trazer, assim, sabe, tirar da água, sacudir no sol, assim. Isso foi muito gostoso. A gente tem artistas sensacionais aqui da Velha Guarda, né? Maria Scheng, é uma delas que eu acho que é todos, né? Os novos que não conhecem, a gente faz questão de falar dessas pessoas também. Porque é história, né? A gente nunca pode dar simplesmente as costas, né? Para quem teve ali e também lutou de uma forma diferente, né? Nessa época fazendo associação, que deve ter, sem brincadeira, deve ter uns 30 anos de associação dos artistas de Foz. E que levam, né? Essa carga que tem entre eles esse compartilhamento. E hoje a gente vê os jovens em outros movimentos, né? Que é o Guia dos Artistas dentro do Instagram. As pessoas têm Instagram, né? Para começo de... Aí tudo muda. Não era antes que, nossa, o artista morava lá no meio do mato, ninguém sabia nada dele. Tinha que ir lá com o facão, tirar o mato e descobrir para conversar com a pessoa. Hoje não. Você vai produzindo e vai publicando. Então, acho que é muito mais tranquilo, assim, também, essa exposição. Não é garantia de sucesso, né? Porque a gente bem sabe que algoritmos estão aí para atazanar a vida da gente. Mas tem que trabalhar. A palavra-chave... É movimento, né? É sempre movimento, assim, né? E o que vai acontecer não tem problema, na minha opinião. Não. Porque está sendo feito. Exatamente, exatamente. Diferente, por exemplo, se você tivesse ficado um sábado à noite em casa. Exatamente. Entendeu? Então, acontece alguma coisa, né? Dani, eu posso complicar a tua vida? Não sei, não sei. Já está meio complicada, mas... Vale, já estou aqui. Dani, qual é o futuro do foguete? Qual é o futuro da Dani? Rapaz! É. Aonde você quer que uma hora o foguete vai ter que pousar? Aham. E qual planeta vai ser? Saturno, Marte. Saturno, sabemos. É? Então, Camiliano, vou contar uma coisa aqui. Ou também, só para deixar talvez mais... Para quem não está acompanhando o que eu quero dizer. Não está chegando a hora de ter um estabelecimento aberto aos artistas? Pois é. Tipo assim, o título, a faixada. Uma base para o lançamento. E isso tudo já está no caderninho, né? Eu acho que é muito legal. A relação que eu e a Cleise temos é muito bacana, acho que por causa disso também. Começou agora a fazer e a Cleise é um pouco mais desenvolta nas tecnologias. Eu ainda... Ah! Eu gosto de falar com a pessoa, blá, blá, blá. E não. Ah, e agenda digital, e agenda não sei aonde. Eu falei, vou. E eu acho que esse tipo de... Essa aproximação que a gente tem, uma da outra, possibilita muitas soluções. A gente criou o foguete. Nunca foi com a ideia de vamos lucrar com isso, mas também sabendo que não tem nada de errado em lucrar com isso. E hoje a gente sabe que isso tem que ser disciplinado, porque é sim um trabalho. Então essa divulgação, ela tem também que ter essa função em nossas vidas. A gente está trabalhando agora para isso, para estabilizar ele como um trabalho. Só comentando, não estou cortando você nem nada, só para a galera entender. Inclusive essa ideia, essa ideia me preocupa muito aí, que tu comentou, de lucrar. Porque eles não geram lucro. Então, eles pagam, né? É um exemplo assim, a barbearia. Barbearia não dá lucro. Lucro, no latim, ele vai significar a ideia do sujeito não exercer força. Ô louco, não. Então vamos mudar essa palavra já. Não, a forma como nós comunicamos não é lucro, não dá lucro. Ah, se você está aqui na barbearia trabalhando, você não está tendo lucro. Porque você está exercendo uma função. O foguete, você, sei lá, tu está trabalhando para esse negócio acontecer, precisa dos teus movimentos para isso acontecer? Totalmente. Ou você fica em casa parada. Pensando. Entendeu? E o negócio está andando. Não, o movimento é sempre. Então não é lucro. O conceito de lucro é muito errado. Tipo, socialmente. Aprendi agora. Não, o conceito, todo mundo está erradinho assim, entendeu? Eu não quero ser o professor, entendeu? Mas você. Não, mas é que é chato, né? Entendeu? Não, não. Você é cedilha, pessoal. Vírgula aí, cuidado. Não, tipo, é a ideia, entendeu? Eu achava que lucro era... Então tá, então vamos mudar aí. Vamos mudar. É ser nossa subsistência com foguete. É. É isso. É isso. Melhor, melhor. Entendeu? Eu sou assim. Entendeu? Ah, eu tenho que trabalhar para pagar a conta. Sobrou 10 reais. Não é lucro. Não é. Não é lucro. Entendeu? Porque você vai ficar doente e vai ter que comprar remédio. Exatamente. Exatamente. Tá, desculpa, eu tô viajando. Cara, eu quero te zoar agora. Tá. Quem é você? Quem é a Daniela Verde da Fita do Pão? Pá. Eu acho que agora, tinha comentado com você um pouquinho antes, eu sempre achei que com a idade que eu tô agora, todas as respostas iam estar assim, tinindo dentro da minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito, muito perguntadora. Adoro. Mas, recentemente, eu aprendi que a gente tem que amar muito as perguntas, pra poder entender as respostas. Então, eu tô, eu acho que eu tô muito, eu sou, sempre fui muito curiosa, e às vezes, muitas vezes fui paralisada pelo medo, e hoje eu não tenho mais, tipo, nem tempo, nem paciência, pra ter muito medo e pra ficar muito paralisada. Então, eu acho que eu mudei alguma coisa, né, no meu modo de pensar. Mudei minha carreira, também tá super difícil essa transição, não é fácil, né, não é assim, nunca mais vou fazer isso. Não quero, ui, não quero ser essa pessoa de, jamais vou fazer isso aqui de novo, não. Então, né, porque o jornalismo, poxa, é a minha formação, tudo, mas eu quero entender melhor o que é a minha expressão como uma artista. That's it. E o que ela é hoje? Pô, eu tenho que falar da minha própria? Vocês que têm falado. Eu tenho que te zoar, entendeu? Eu tenho que gerar o chamado incômodo. Eu acho que ela, é, eu tenho uma... Mas, assim, em termos artísticos, você acha que, no sentido didático, é uma nota de 0 a 5. É, cara... Vou ter que me dar essa nota. Ah, vai dar uma nota, cara. Eu acho... Não, do foguete? Você quer falar do foguete? Não, 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 não. Vou falando de você. Você é o foguete. Isso que eu vou... Você é o foguete. Eu vendo o meu... No teu túmulo vai estar escrito foguete. Tripulante 01. Qual que é a tua... Ué, mas, cara, se não é você fazer acontecer, não existe o foguete. O foguete é o papel. Eu tô... Você é um lado bipolar do foguete. Eu acho que é massa. Eu acho que é... Cara, o foguete, eu acho que é um dos melhores... Depois das crianças lá em casa. O terceiro melhor projeto da vida, assim. Eu acho que é um projeto incrível. Eu sou muito orgulhosa dele. Eu vou fazer esse, eu vou vender esse, eu vou... É mostrar pra outras pessoas. Eu sempre vou com muito orgulho, assim. Eu sempre tô com a camiseta, eu sempre tô falando. Eu tô falando sempre muito bem. Eu acho que ele chega ainda muito longe. A gente quer levar ele pra outros lugares que ainda não alcançou. Você seria uma ativista da arte? Ah, não sei. Pera. Acabou de me vir essa ideia na cabeça. Ativista mesmo? Da arte. Ué, não tem um monte de gente que defende o meio ambiente e levanta a bandeira? Eu acho que todo mundo tá um pouco preocupado, né, Caverna? Todo mundo tá um pouco preocupado na área de atuação. Eu acho que é um pouco ativista também. Eu acho que a gente teve agora, recentemente, a Conferência Municipal de Cultura. E lá as pessoas expressaram muito. Foi um dia que eu simplesmente fiquei quieta e fiquei observando, assim. O que é cada um levar a sua necessidade. Isso é incrível, né? Cada um vai levar a sua necessidade, do seu nicho, pra que isso seja estudado, depois trazido, depois tido como proposta, pra ser depois aplicado ou não, né, dentro do município. Então, acho que sim. Acho que um pouco sim, sim. Acho que o foguete me joga, né, pra isso, né? Vai, minha filha! Você tinha que pensar nisso, entendeu? Entendeu? Tipo, até mesmo no sentido, claro, óbvio, né, tudo é uma manifestação política, né? Mas talvez... Cara, transformar o foguete em uma bandeira. Eu acho que meio... A gente tava... A gente fica muito medindo isso, né? Falando assim, ah, mas quem já abraçou? É. Quem já abraçou? Quem já viu? Quem já leu? Já pensou? Né? Eu estou zoando, né? Uma época de eleição, você balançando a fogueira e o foguete. Posso? Boa ideia. Você entendeu? Acho que vou. Acho que vou lá no centro fazer isso. Entendeu? É uma viagem, cara. Faria, faria. É a valorização de um conceito, né? Não deixa de ser. Sim, mas isso eu faria assim, sem a menor vergonha, facílimo, facílimo fazer. Dani, o papo tá maravilhoso. Maravilhoso. Mas, cara, tá bem massa, eu achei massa. Que bom, que bom. Não, é verdade, cara, tenho aprendido muito contigo. Mas, mas, precisamos fazer um direcionamento e que fique bem claro, não é o último convite pra tu estar aqui, entendeu? Assim como eu tô manifestando meu apoio ao foguete, eu gostaria muito de ser apoiado também. Vote em mim. É, né, meu filho? Já é, né, meu filho? Já tá ali, né? Eu me... Sabe, essa parada, entendeu? Então, assim, o Caverna Cast, entendeu? Não é um podcast gigantesco ainda, né? Mas, assim, o objetivo é agregar com quem é foda, entendeu? Com quem é ativista, com quem é forte, quem acha que tem coisas pra se desenvolver, entendeu? Assim como você iria na rua com a bandeira, eu vou estar lá fantasiado, o cara pintado de esquisitão, junto contigo. Junta todos os esquisitos, vamos lá. Claro, essa é a ideia. Dani, cara, massa pra caramba a conversa. Manda um abraço pra galera, entendeu? Qual que é o primeiro, é esse daqui? Cadê? É, ok. Deixa eu só abrir o... Manda um abraço pra galera aí e já começa a desenvolver... Manda um abraço pra todo mundo que acompanhou até agora. Peço pra vocês... Deixei aqui algumas arrobas pra vocês acompanharem. Primeiro do Foguete, que é arroba ofoguete.arte no Instagram. Depois, falei também do Guia dos Artistas, né? Que é arroba o Guia dos Artistas Foz. Bem maneiro também pra você conhecer o que tá sendo produzido. O Foguete, ele é impresso a cada três meses. Então, se você perder o lançamento deste mês, agora só em outubro. Mas fique atento, se você acompanhar nossas redes sociais, você vai saber certinho a data. Geralmente é na segunda quinzena dos meses, né? Daí, então, agora fica pra próximo dia... Depois do dia 15 de outubro vai ter outro lançamento de Foguete. 15 de outubro? Se você não tem o teu, tem alguns lugares. A gente espalha ele a rolê no centro da cidade e também em alguns bairros já tá bem adiantado. Assim, no Morumbi, a gente tem no Cidade Nova, tem na Vila Iolanda, tem no centro, tem no Maracanã, Vila A. Tamo que tamo por tudo quanto é lugar. Só chegar e pegar. Eu só vou dar minha interpretação. O Foguete são duas mulheres, entendeu? Levantando bandeira e fazendo muita coisa acontecer. Isso aí, Brasil. É nóis. Que as bruxonas vão, né? Entendeu? É nóis, né? Tamo junto, galera. Se derrubar... Se derrubar é pênalti. Vai depender do VAR. Vai depender do VAR. Depende do sistema? Sempre, né? Sempre, né? Essa foi a Dani Rize.